A gente vai ficar aqui na borboleta e aí, em vez de a gente pensar que a gente vai abrir a perna para o lado, a gente vai pensar que a gente vai esticar a perna para a frente e aí a gente vai abrir a perna para o lado e a gente vai começar a ter a noção de que este movimento daqui, ele precisa ser feito com a mesma postura que a gente está aqui. O que normalmente acontece? As pessoas fazem isso e vai para trás, ok? Então, nesse sentido, é melhor agora todo mundo lateralizar no sentido de virar para, sei lá, o sol ou outra forma. E a ideia, veja bem, aqui a gente está mais estudando, ok? A ideia é que para você conseguir fazer isso, você tem que ter um arrondamento perigo para você fazer isso. A gente não vai buscar, não vai fazer isso. A gente está buscando você ficar com a perna para frente. Dá uma, assim, um pouco para o lado, um pouco para o outro. Deu linda bem mais para cá, por favor. E foca em esticar a perna para frente. Assim, está bom assim? A gente vai ter que chegar um pouco para cá, não. Abre um pouquinho e daqui joga o teu peso para frente. Isso. Aí com o teu peso para frente, você vê se abre um pouquinho. Começar a ter essa percepção do corpo, do isque. Deu uma estaladinha. Não tem a sua respiração consciente. Já abriu demais, Dourinho. Olha como é que as pessoas estão e olha como é que você está. Pois é, me fecha as pernas. Não é para abrir o máximo? Não, é para abrir o mínimo. Ah, o mínimo? É. Mantenha o seu peso para frente. Fecha mais. Mantenha o seu peso para frente. Ainda está longe de estar sobre o seu isque. Mas, isso, junta um pé no outro e comece de lado. Isso. Aí daí você abre um pouco e mantém o teu peso para frente. Fica aí. Aí é o teu exercício. Ok? A ideia é que você só deve abrir um pouco mais. Se você mantém o teu peso para frente. Você precisa manter o seu peso para frente. O quê? Pode soltar a cabeça um pouco. Mas não solta de um ponto que a tua ser fiscal faz força. Aí agora você joga o teu peso um pouco para a esquerda. Um pouco peso para a direita. Um pouco peso para a esquerda. Um pouco peso para a direita. Nesse movimento de balanço, você vai ganhando a balança. Um pouco peso para a esquerda. 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 aberto assim ele não é um movimento que no geral as pessoas fazem direito porque elas estão fazendo com o peso pra trás não é tão simples você ter esse encaixe do risco dá pra ter mas é o caminho certo pra você ter não é você buscar abrir a perna de uma vez só esse daí tá aberto demais esse movimento precisa estar com o teu calcanhar encostado no chão a perna o pé precisa estar apontando pro céu e observa como é que a torreira estica observa como é que a torreira estica observa como é que a torreira estica ok? assim tá ótimo no sentido de que é um estado do tamanho que teu corpo tem no alcanamento aí aos pouquinhos quando isso ficar um pouco mais solto você abre um pouquinho mais sem se jogar pra trás ok? tranquilo? agora é abertura máxima? não abertura máxima é só se você quiser se machucar pode fechar de novo um pouquinho da borboleta pode virar pra frente e agora a gente vai pegar e ler as notícias do dia pega o seu pé e abre vamos ver o que vai ter no dia de jejum no dia de jejum vamos ter pastinhas pelo que me lembra e as frutas as frutas as frutas as frutas a gente quando for comer fruta não come o grão eu não como o grão? como assim? não como o grão e deixa pra comer o grão mais tarde ah, deixa pra comer o grão mais tarde mas pode comer o grão e comer a fruta mais tarde? pode muito bem as notícias do dia já foram lindas então a ideia dessa prática é fazer com que a gente tenha mais espaço na nossa lombar fazer com que a gente tenha mais consciência sobre o que é o nosso risco o que é o nosso cóccix essa é a região que no geral a gente só tem dor ok? sim então essa prática de yoga é uma prática de yoga que você não precisa fazer necessariamente todo dia mas se você fizer uma 10 minutos de alongamento aqui e ali você vê que, sabe? mexer um pouquinho vai ajudar bastante o torino certo? sim? então agora pra gente acabar a gente passa pro lado passa pro outro 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 observa o movimento da respiração ok? e agora quando a gente for deitar a gente vai deitar em câmera lenta a gente não sentou em câmera lenta então a gente vai ó mão pra frente palma da mão voltada pra palma da mão e vai manter força na dor não tem força no abdômen força no abdômen força no abdômen força no abdômen acredita nele acredita nele vai torcendo vai curvando um pouco força no abdômen 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 espreguiça lá atrás estica lá atrás estica, estica, estica lá atrás Espreguiça Chamou Vai lá Espreguiça 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 pegando a estrela De um lado Faz com as pessoas de idade Espreguiça E agora a gente vai pegar os dois joelhos Fazer para o próximo E vai fazer Uma bolinha Você não precisa encostar o joelho Deixa que eu não senti Você não precisa encostar o joelho No seu próximo Você pode segurar o outro joelho só com a mão Põe a mão no joelho Você vai ver que as costas já... Se você consegue, além da mão Botar o antebraço Você pode botar o antebraço Além da mão Se você não consegue botar só a mão Porque a autentua as costas te permite Você fica só com A mão Não força necessariamente O seu antebraço Se aquilo está E vai impedir o estendimento do seu corpo Que está machucando o dedo Isso Deixa a cabeça encostada no chão Deixa o joelho prender para um lado Deixa o joelho prender para o outro Olha para o lado que você está prendendo Deixa a cabeça ir para a direita O corpo vai para a direita Aí você faz uma alavanca Com o outro dedo que encostou no chão E se volta Indo para um lado Para o outro lado Ao 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 lado Não dá um lado sincronizado aí Para o outro lado Não dá não Tem que observar a pessoa do lado também A gente vai de parte do outro Se todo mundo for para a esquerda A gente vai de parte do outro Se todo mundo for para a esquerda Ganha 10 minutos sincronizados Agora um Os pés A sola do pé no chão E a gente vai levar o joelho para um lado Para o pé E aí a gente tem sentado Vamos lá Todo mundo hein No centro Concentra Todo mundo sabe o que é esquerda Todo mundo sabe o que é esquerda Todo mundo para o centro E aí vai Todo mundo para a esquerda Vamos lá Todo mundo para a esquerda Todo mundo para a direita Vamos lá Fazendo bonito para filmar Isso Aí tem que observar É a pessoa do teu lado Não se acelera Nem se atrasa Vai junto Vai lá Ah E pode espreguiçar lá atrás também Acordando A bacia Ah Isso Muito bem Agora põe a mão debaixo do bumbum Isso Agora com aquele sorriso assim Falando Nossa Estou muito feliz Com o joelho Encostado A cabeça encostada no chão Com um pouquinho de bicicleta Um pouquinho de bicicleta Aproveita que agora você já nem tem que mais segurar a cabeça O chão está segurando a cabeça Observa o abdômen Observa como o abdômen segura a perna Esse exercício Para você tomar consciência da importância do abdômen em relação ao perna Se o abdômen está firme, a perna está leve Isso Fácil Mantém o abdômen firme Sorriso no rosto O abdômen firme Se for contrair alguma coisa, contrair o abdômen Relaxa E aí agora A gente cruza uma perna sobre a outra Todo mundo cruza a perna direita sobre a esquerda Isso Aí a gente vai tombar para o lado esquerdo Suave Se for o caso, sua mão esquerda pode ir sobre o joelho direito Sua mão esquerda Pode chegar ao mão de trás Sua mão esquerda Mão esquerda O joelho direito Olha para o lado direito Inspira Os dois pés voltam ao centro Os dois pés no chão Toca Inspirando Expira Perna Para o outro lado Agora o joelho esquerdo vai para o direito A mão direita vai sobre o joelho esquerdo Mão direita Mão direita sobre o joelho esquerdo Expira Expira E considerando a respiração Expira Volta ao centro Troca Expira Vai para o outro lado Expira Olha para o direito Inspira Volta ao centro Troca Expira Vai para o outro lado E se você está feliz E contente Você pode fazer aquele entrelaçado Embaixo Isso Aquele entrelaçado mais radical Inspira Aí ó Quem quiser Nessa parte que está trocando Já entrelaça Vai por dentro E vai para o outro lado Rostoso Inspira Desentrelaça Expira Entrelaça E vai para o outro lado A bacia agradece Inspira Desentrelaça Expira Entrelaça Do outro lado Se você está de boa Sem entrelaçar Fica de boa Sem entrelaçar Inspira Inspira Isso daqui é para fazer Cada expiração Um lado Não é para fazer permanência não Então aí De um lado Para o outro lado Inspira Volta Respira Troca Cada vez que você faz Um sorriso Alguém Inspira Desempelaça Respira 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 Muito bem Volta ao centro E agora você vai pegar A parte de fora do teu pé Por dentro do joelho Então a tua mão encosta na tua virilha A tua mão encosta na tua virilha Aí ela vai pelo esse buraco Buscar o teu pé O outro pé O outro pé O outro pé O pé mão direito O pé direito O pé direito O pé direito Isso Por dentro Então se você consegue pegar só um pé por vez Não tem problema Você alonga um lado E depois você alonga o outro Ok? Um pé ou outro pé Até você ter a bacia solta o suficiente para conseguir pegar os dois pés Não tem problema Um pé ou outro pé Até você ter a bacia solta o suficiente para conseguir pegar os dois pés A sua vida Você faz agora A gente acha que é adulto Mas a nossa mente no geral é tão bebê com o presente bebê É melhor fazer um e agora do que depois uma foto Muito bem Em vez de novo os joelhos para perto do solante Ou só com a mão Ou com o antebraço Se for o caso Mas fica confortável Por favor Ok? Sim Ótimo Agora você vai pegar Daí Se for possível O seu dedão O seu dedão O seu dedão Você vai pegar com o teu dedo indicador E com o teu dedo médico Se você conseguir fazer só um lado por vez Não tem problema Se você conseguir fazer só um lado por vez Não tem problema Ok? Ok? E agora você pode Jogar uma perna para cima Outra perna para cima Agora você é um bebê feliz Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau. Muito bom. E aí, de novo, você volta. Muito bem. Deixa a risada aí, que depois que ela está parada, você volta. Volta para o bar. Pode passar a gente, então. Agora a gente vai pegar a parte externa do pé. Os dedos. A nossa palma fica sobre a parte de cima do pé. E os dedos chegam na parte da palma do pé. Então, os nossos dedos estão na palma do pé. Na sobra do pé. A nossa palma da mão está na parte de cima, no dorso do pé. Então, os nossos dedos estão na sobra do pé. A palma da nossa mão está no dorso do pé. E a gente vai sentar na nossa cadeira. E olha. Os nossos solos do pé vão voltar para o céu. E a gente está sentado em uma cadeira. Onde o nosso solo do pé é o chão do céu. É tudo de cabeça para baixo. Você mantém alguma força na perna ativa. E o seu braço ajuda você a não esticar a perna. Isso. E você vai sentar na perna. E você vai sentar na perna. E você vai sentar na perna. O meu peito faz a perna. Mais uma vez. Com o guia se eu gostaria. Você é um pouco mais de um lado. Você é um pouco mais de outro. No sentido de que alonga a lateralidade. Isso. Vamos ao pranayama. Vai lá. Agora põe a recheio de chantica. Agora você põe a cereira em baixo. Ótimo. observa como você sente o seu corpo depois dessa sessão torturante e a gente está chegando no nosso último exercício da prática ele se chama baratinho o teu objetivo durante essa prática é fazer o som mais esquisito que você já fez na tua vida ok? então na baratinho ela vai estar agonizando ela vai estar com os braços e as pernas para cima e no meio desse processo de agonizar a gente vai fazer o som digno do processo dela de agonizar tipo assim oh 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 ao mesmo tempo você vai estar chacoalhando atuando o teu braço e a tua perna e o objetivo dessa prática é você soltar do teu tecido muscular todas as emoções que você comprimiu nele e te deixa neurótico ok? não como uma criança experimente a gente vai se jogar no chão agora aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah a baratinho que tem uma função importante ele é um processo de catarse emocional ok? Então, a primeira vez vocês vão estar um pouco envergonhados, etc e tal. Aí vai ter a gente começando a rir e chorar, qualquer coisa que seja. A segunda vai dar uma melhorada. A terceira vai falar, aproveita que é a última. E aí vocês tipo, faz o teto cair. Ok? É melhor que passar na rua, hein? Certo? É, e não se preocupa, tá escrito lá, a gente botou numa placa. Acho que isso não mostrou. Vamos lá. Então, respira, é a preparação psicológica para a primeira baratinha. Respira, respira e traz todos os processos de blá que você quer jogar para fora. Essa é a hora de vomitar com o espírito. Tudo que tem de nojo emocional dentro de você. Ok? Ótimo. Faz congeladas e joga tudo para fora na baratinha. Inspira, capricha. Mas é a hora de ver. Retira, abençoa. Meu Deus. Às vezes, tira de relacionamento. O que você quer fazer? É a hora de ver, né? É a hora de ver. É a hora de ver que eu gostava de ver mesmo. É o cachorro. É o cachorro, a gente quer ver você. É o cachorro. É o cachorro, olha. Toneladas de processos emocionais, guardados nos nossos músculos. Estão sendo expulsos, vomitados para fora do sistema. Da mesma forma como uma coisa te faz mal, você vomita ela. Pegue essa emoção que está te intoxicando, está te matando e vomita ela. Preparação para a segunda garotinha, inspira. Respira. E com todo o teu nojo emocional, todas as coisas detestadas dentro do teu sangue. Inspira. Joga para fora. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. A baratinha. A baratinha. A baratinha. Observa o relaxamento do seu corpo. O quanto você ainda pode ser um ser como um bebê. Padinha e cachorro. Toma consciência e as regiões do seu corpo estão se soltando por esse processo. Se você sentir vontade de chorar, deixe o chorinho. Se você sentir vontade de rir histericamente, deixa qualquer processo reprimido se manifestar. É uma sensação de tristeza, uma sensação de tristeza. É tudo crack emocional. Aparecendo na consciência. Mais uma vez. Tão uma consciência de infinitos processos emocionais reprimidos no teu sentimento. Tensionado no teu músculo do teu sentimento. Como uma criança de 3 anos de idade. Plenamente baratinha. Respira. 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 E com toda a tua vibração, barateira. O máximo de certeza. Fé. 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 toma consciência do seu corpo faz a sua mente pra você deixa a sua consciência observar você nesse momento aproveite pra tomar consciência do seu corpo aproveite pra tomar a consciência da sua mente qualquer emoção de show de tristeza de raiva de amargura todas as emoções aqui são permitidas de sair qualquer desconforto do corpo é bem lindo respira 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 risos ou lágrimas bem-estar ou mal-estar tudo nesse momento é bem-vindo deixa o seu corpo pulso tomo consciência da sua respiração com a consciência de sua pele com a consciência de sua pele quarentena quadril direito todo o seu corpo pulso canela e joelhos, coxa e quadrilhos, toda a sua perna. E já na base da coluna, 4, 5 dedos acima da base da coluna, centro energético da região do ovivo, centro do tórax. A poluna. Obrudzo, 3. E Artes. E Artes. Abrexinha. E Artes. Feijão do pescoço, da cervical, feijão do marcelar, bandido, orelha, feijão dos olhos, da bochecha, da boca, feijão da testa, tenta, lateral da cabeça, feijão da coroa da cabeça, do topo da cabeça. Um segundo, um segundo corpo inteiro. 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 Respira e se entrega para o chão. Se entrega para o chão. Um segundo corpo inteiro. 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 Um segundo corpo inteiro.